19º Encontro Pernambucano de Carros Antigos, Gravatar, Pernambuco Local, Hotel Fazenda Portal de Gravatar Gravatar, BR-232, sem número, Novo Gravatar, Gravatar, Pernambuco, CEP 55644, Brasil Data e horário, sexta-feira, dia 18 de outubro de 2024, das 18h às 22h Leve sua família e sua caranga, ou apenas vá curtir o evento, com carros antigos entre as décadas de 1940 e 1990 O Motor Tudo apenas divulga os eventos Não temos nenhuma relação direta com os organizadores e os eventos Em caso de dúvidas, entrar em contato direto com organizadores dos eventos Motor Tudo, somos todos um só 19º Encontro Pernambucano de Carros Antigos, Gravatar, Pernambuco Local, Hotel Fazenda Portal de Gravatar Gravatar, BR-232, sem número, Novo Gravatar, Gravatar, Pernambuco, CEP 55644, Brasil Data e horário, sexta-feira, dia 18 de outubro de 2024, das 18h às 22h Leve sua família e sua caranga, ou apenas vá curtir o evento, com carros antigos entre as décadas de 1940 e 1990 O Motor Tudo apenas divulga os eventos Não temos nenhuma relação direta com os organizadores e os eventos Em caso de dúvidas, entrar em contato direto com organizadores dos eventos Motor Tudo, somos todos um só